Videogames são algo fantástico, são algo maravilhoso, são algo que com certeza moldam nossa, nossa vida, nossa história, e com certeza estão com a gente desde pequenos. Mas às vezes os videogames podem se transformar em um problema. Seja o seu amigo, seja um familiar, seja um namorado ou namorada, você pode ter problemas com o vício em videogames. E pra você que pensava que o vício em videogames não tinha cura, não tinha tratamento, não se preocupe. Nós hoje trazemos a solução pra vocês. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos trazer pra vocês essa notícia fantástica. Que acredite ou não, um website está vendendo um spray anti-gamer. Sim, é um spray que você vai borrifar na pessoa amada e ela vai parar de jogar videogames. Não é magia, é tecnologia bem-vinda a 2020. Cara, a Central sempre se supera nos temas, né? Porque a gente já teve aqui absurdos de temas engraçados. Acho que o clássico é o cara comprando o Playstation por 40 reais no World Fruit. Mas esse aqui, cara, dos caras venderem um spray anti-gamer, que faz com que a pessoa perca a vontade de jogar videogame por causa do cheiro do negócio, isso aqui é um absurdo total, mano. Isso aqui é muito engraçado. Olha, é fantástico, com certeza você não vai ter motivos pra duvidar do funcionamento desse spray. Ele é 100% real. 100% prejuntado e aprovado. Com certeza, você vai ver os comentários de satisfação dos clientes. Fantástico. Olha, antes da gente mostrar pra vocês esse absurdo, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, uma meio de outra sete durante, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, você que acompanha a Central, você se lembra que algumas semanas atrás nós trouxemos pra vocês o vídeo que se chamava Você que é Gamer vai ficar assim. E nesse vídeo a gente mostrou pra vocês o Michael. O Michael era uma projeção de como será o Gamer do futuro daqui a 20 anos, né? Naquele vídeo a gente mostra pra vocês todas as características do Michael, Esse que era um estudo feito por um cassino online do Canadá. Olha só que bizarrice. O cassino online do Canadá fez um estudo pra mostrar como ficaria o Gamer do futuro. Ó, não usa mais headset não, vai afundar tua cabeça aí, cuidado. Ele tem a cabeça afundada por causa de headset, os dedos dele é tudo sem unha porque você aperta muito o botão do Playstation. O polegar do Playstation. Porra, mano, ele não tem cabelo porque ele não toma vitamina, não sei das quantas, porque ele não vai no sol. Mano, é uma bizarrice. É uma bizarrice do caralho. E se você pensava que, tipo, aquilo era o suficiente, você vai se surpreender hoje. Porque o mesmo website canadense, aquele website lá de cassinosonline.ca, né? Onlinegambling.ca, agora ele tá superando. Tá lançando outra bizarrice. Que é o spray anti-gamer. É um spray que você literalmente vai borrifar ele num console, em um jogo, em uma sala de gamers, ou então no seu próprio namorado, no seu amigo, whatever, em quem que você quer se livrar dos jogos. E a pessoa não vai mais jogar videogame, cara. Parece bizarro, parece absurdo. É isso. Mas é literalmente isso que tá no site. Aqui, ó. A gente acessa a loja aqui, anti-gaming spray da onlinegaming.ca. Tá aqui, ó. Spray anti-gamers. para quando eles estão apertando os botões errados. Eu adoro essas descrições, cara. É muito lindo, velho, de ver. Então, ó. É um produto 5 estrelas. Teve 5 comentários. E tá sendo vendido a apenas 6 dólares. De acordo com o site, ele tá fora de estoque. Ou seja, já vendeu tudo. Nossa, um milagre, né? Tipo, acabou de ser lançado e já tá vendendo tudo. Fantástico, né? E a entrega padrão tá saindo por 3,50 dólares. E aí, o que acontece? Olha só que fantástico. Devido à descrição, É dito que o nosso spray anti-jogo faz o seguinte. Ele mantém os gamers espertos longe dos consoles. É ideal para o uso em casa. Feito com ingredientes naturais. E é um ótimo presente para parceiros de trabalho. Nossa, que presentão. Eu quero receber aqui um spray anti-gamer para feder a minha casa inteira aqui. É isso que eu quero. Olha só. Use o anti-gaming spray para impedir que o seu parceiro jogue videogames. E é dito aqui. É hora de recuperar o controle. Esse spray vai repelir qualquer um que esteja procurando um console. Criado com membros da família fartos de games em mente, este fedor, literalmente, este fedor foi desenvolvido para impedir que o gamer em sua vida fique viciado no último lançamento. Lembre-se de pressionar save antes de fazer o spray. Então, tipo, a proposta dele é que ele é um spray de fedor. Olha que ideia fantástica. É um spray de fedor que você taca no console, no PC, e aí, tipo, o cara vai parar de jogar videogame porque ele não vai querer ficar ali. Nossa, mas que ideia genial, né? Quem pensou nisso aqui deve ter muito QI. É um QI muito elevadíssimo. Nossa, eu vou soltar um fedor aqui de podre na minha casa que o cara não vai querer jogar... Mano, se você soltar um fedor dentro de casa, ninguém vai querer ficar dentro da casa, amigão. Não é só jogar videogame, não vai querer fazer nada, comer, dormir, nem nada, mano. É óbvio que isso aqui vai dar certo, né? Por quê? Porque é um porra de um fedor. Quem que gosta de fedor, velho? Pelo amor de Deus. Mano, isso daqui não é um spray anti-games. É um spray anti-pessoas. É que não parou pra pensar nisso. Puta que pariu, mano. E outra, vamos chutar o seguinte, né? Você está em um relacionamento, né? Aí a sua namorada ou o seu namorado está viciado em games, cara. Ele não te dá atenção, entendeu? Não fica com você a pessoa, não te dá carinho, só quer saber de ficar upando o Fortnite, só quer passar o passo de batalha lá. Acontece, o que você pode fazer? Quais são as opções? Opção A, você tem um debate com ele, né? Vocês vão dialogar, né? Vocês vão dialogar que nem adultos. Opção B, você dá um ultimato, tipo, ou é o console ou sou eu, né? Ou você dá um ultimato. Greve de sexo. Ou opção C. Você compra um spray de fedor e taca no console pra sabotar a jogatina dele. Mano, se você escolheu qualquer opção que não é opção C, você está errado. Você não é efetivo. Porra, mano. E não existe a possibilidade também de depois que você jogar o fedorzão lá, do cara ficar puto com você e terminar com você, né? Não tem essa possibilidade também, né? Ninguém pensou nisso, né? Exato. Ninguém pensou... Puta, que pariu. Ó, de acordo com o website, ele foi testado em 35 relacionamentos que não estavam satisfeitos em um estudo de consumidores que demorou 5 semanas. Fonte, juro por Deus. É isso. É o que eu ia falar, né? Fonte, não sei, né? Fonte Arial. Fonte da Roma. Porque não tem aqui... É tipo aqueles comerciais de dentista. É, esta pasta de dente foi testada e aprovada por todos os dentistas do planeta. Aí, tipo, fonte, juro por Deus. É sempre assim. A Sensodine é a pasta de dente mais recomendada. Aí depois o outro comercial. Colgate, a marca mais recomendada. Aí o outro. Sorriso, a mais recomendada. Todo mundo, todo mundo recomendado, né? Esse estudo também é aquele. Super, super veracidade do caralho. Ó, ele explica aqui como usar. Seu ente querido está viciado em Grand Theft Auto? Ele está fascinado por Fortnite? Para ajudar a sua outra metade a voltar à realidade? Simplesmente utilize o spray na sua sala de jogos. Apenas uma borrifada é o suficiente. Inclusive você não vai conseguir entrar na sala depois também, né? É, vai repelir tudo. Vai repelir até a vontade de viver, né? Exato. Porque o que acontece? A gente vê aqui os ingredientes dessa desgraça. Não tem como, mano. Olha os ingredientes dessa porra desse spray. Essência de frutas durian. Óleo essencial de patachule. O que eu nunca ouvi falar dessa porra? Deve ser fedido para desgraça. Aqui, ó. Kalanamaki. Que seria sal preto com ovo. Olha só, mano. Sal preto com ovo. Deve ser ovo frito, não. Ovo podre. Ovo podre. Com sal. Óleo essencial de alho. E vinagre. E vinagre também. Vinagre. Mano, deve ser uma desgraça de fedido essa porra. Então, assim. Essa é a solução para o seu relacionamento viciado em games. Não é você ter um debate. Não é vocês falarem. É você tacar essa porra no seu namorado. Você percebeu que os caras estão querendo sabotar o próprio site? Desde a outra vez, né? Tipo. Então, a gente tem um cassino online aqui. As pessoas são viciadas em jogos. Vamos ajudar elas fazendo produtos aqui bizarros e dizendo como eles vão ficar. É isso, né? Tipo, não faz sentido, né? O mais bizarro disso tudo é justamente isso. É um website de cassino online, cara. Qual que é o sentido do website de cassino online fazer um spray anti-gamer? Eu ainda acho que eles estão trolando, velho. Não é possível. É, mas daqui é uma piada de 1º de abril fora de época, né? Já dizia o cara lá da BlizzCon. Out of season, April Fool's job. Puta que me pariu, velho. Mas lê os comentários. Acho que a parte mais legal, assim, é ver os comentários fiéis aqui dos clientes, velho. Mano, olha só. É dito aqui no site do produto, né? É que é 5 estrelas e teve 5 comentários 5 estrelas, né? Aí alguns dos comentários aqui são fantásticos. Olha só. A L Versetti falou... Um spray é só o necessário. Eu me diverti muito utilizando esse spray no meu marido. Agora, o controle sempre está guardado antes mesmo de eu ter a chance de usar o spray. Estamos rindo muito sobre isso. Agora, ao invés de gritar com ele, eu só uso spray. Parece comercial, né, cara? Não parece? É, solução de todos os problemas. Problema de ereção, cumpre o cogumelo do sol. Problemas de saúde mental, cumpre o cogumelo do sol. Problemas de, sei lá, mano... Ômega 3. Osteoporose, ômega 3, cogumelo do sol. Tudo, tudo é salvo por ele, mano. O seu relacionamento vai ser salvo pelo Sprint Gaming. Ah, inclusive... Inclusive, esse é o título do outro comentário, né? O David Sacramento escreveu... Esse spray salvou o meu relacionamento. Não era divertido quando a sua namorada prefere gastar tempo com o Geralt of Rivia do que com você. Ele pode ter espadas legais, mas agora eu tenho uma arma secreta. Este spray, o seu fedor, é incrível. Puta que pariu. É impossível. Ninguém em sua consciência. Mano, entra agora lá. Submarino.com, americanas. Vai nos comentários e vê se alguém comenta isso num jogo do The Witcher. Ninguém nunca. Nossa, minha namorada está passando muito tempo com o Geralt. Ele tem espadas legais, mas a minha é maior. Ninguém faz isso, velho. Ninguém comenta assim, velho. Isso aqui tá parecendo show de Truman. Sabe quando a mulher faz lá a propaganda na frente dele tentando enganar? É isso aqui, mano. Que absurdo, velho. Mano do céu, velho. Tipo, seres humanos... Ser humano nenhum fala dessa maneira. Não, isso aqui é fake, mano. Esse comentário nunca, nunca foi feito por um ser humano de verdade. O próximo é pior. Ó, outro. Nós nos apaixonamos com videogames. Minha namorada e eu amamos e amamos videogames, mas temos gostos diferentes. Não somos compatíveis em questão de consoles. Este spray mudou tudo. Agora tudo tá fedendo. Nós associamos jogos com um fedor horrível. Eles não tinham compatibilidade nos consoles e aí agora o cheiro fez eles terem uma compatibilidade. Ou seja, tudo que é relatado a videogames eles lembram do cheiro. Então agora eles têm uma ligação emocional com o cheiro. Cara, não é possível isso, velho. Não é possível. Cara, me provem que isso aqui é verdade. Impossível. Olha, é perigoso daqui ser a... Essa porra desse spray também ser a solução pra fome no mundo, né? Isso aqui vai trazer a paz mundial. E mata o ser vírus na hora, isso aí, velho. Olha, eu só sei que real ou não, entendeu? Comentários verídicos ou não, eu só sei que deu pra rir, deu pra se divertir. Honestamente, eu queria muito trazer isso pra vocês, velho. A gente viu isso e falou. Não, isso daqui é a cara da Central. E dito feito, tá aí pra vocês. Ó, se você tiver interesse, né, depois fica aí de olho no site deles e compre o seu spray anti-gamer e depois dá o seu relato pra gente. Depois vocês falam se isso salvou o seu relacionamento, salvou a sua atividade sexual, se salvou a fome da África, beleza? Fala pra gente se esse produto funciona mesmo. Olha, de qualquer maneira, deixa a sua opinião nos comentários, bora debater sobre essas notícias bizarras e se você tiver algum tema louco também, manda pra gente nas redes sociais, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu. Tchau. Tchau.